Negue o seu amor Me machucando com jeitinho Este coração que ainda é seu Diga que o meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi meu um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Diga que eu mostro a boca molhada Diga que eu mostro a boca molhada E ainda me lembre Diga que eu mostro a boca molhada Diga que eu mostro a boca molhada Diga que o meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi meu um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer Diga que eu mostro a boca molhada Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Amém